Cidade997.com.br com ele, Rodrigo Miranda. Bom dia, Rodrigo. Olá, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra quem nos acompanha a partir de agora. Olha aí, destaque no site Cidade997.com.br que o Ministério da Saúde deve mudar a aplicação da vacina contra poliomielite e acabar de vez com as famosas gotinhas que passariam a ser substituídas pelas vacinas injetáveis. A vacina oral foi introduzida no Brasil na década de 60. A mudança vai retirar, aliás, a mudança não vai retirar das campanhas a imagem do Zé Coutinha, que foi criado aí no ano de 1986 para ajudar nos esforços contra a doença. Desde 2016, o esquema vacinal das crianças com menos de 5 anos consiste em um esquema primário, com vacina de vírus inativo de 3 doses aos 2, 4 e 6 meses. Já o reforço é feito aos 15 meses e aos 4 anos de idade com a vacina oral do vírus atenuado, a famosa vacina da gotinha. E olha, outro destaque é que Caruaru está classificada entre as três finalistas do Brasil no Eixo Econômico Cidades Médias do Prêmio Cidades Sustentáveis, acelerando a implantação da Agenda 2030 com a boa prática Caruaru Digital. Hoje, às 6 horas da tarde, vai acontecer uma cerimônia em que será comemorado o resultado no auditório do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, e vai contar com a presença do prefeito Rodrigo Pinheiro, além de outras autoridades, como o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas e representantes da ONU no Brasil. A ferramenta trouxe aí economias na impressão e redução na utilização de papel no município. E outro destaque do site Cidade 997 é que a Secretaria de Educação e Esportes de Caruaru realiza o lançamento do currículo da Rede Municipal de Educação nesta manhã, na sede da antiga FAFICA. O novo currículo da educação foi homologado no ano de 2022 e agora é apresentado à população. O currículo é composto na sala de aula através dos professores que passam a seguir propostas pedagógicas alinhadas ao documento e sistematizadas em planos de ensino. E para encerrar a minha participação, infelizmente, uma notícia triste, né? Porque um motociclista morreu na manhã desta sexta-feira na Avenida Cícero José Dutra, a Avenida da Antiga FAFICA, lá no bairro Petrópolis. Ele não foi identificado ainda e equipes da AMTTC foram até o local para identificar o que teria acontecido. As primeiras informações são de que ocorreu uma colisão entre o motociclista e um caminhão. Ele teria sido arrastado por aproximadamente 10 metros. A gente acompanha esse caso, né? E ao longo da nossa programação, e no site cidade997.com.br a gente traz, inclusive, as atualizações. Foram essas as notícias destacadas aqui na minha participação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Um bom fim de semana. Obrigada, Rodrigo. 10 horas e 37 minutos. Seguindo...